Música Escrever é meditar todo dia o dia inteiro Fazer do vento uma escada, do luar um candeeiro Pra ver o rosto de Deus por detrás, nevoeiro É viajar de noite no barco da liberdade Num rio feito de versos pela criatividade Olhando pela janela dos olhos da humanidade É construir com a mente um mundo de ficção Colocar nele um baú com rima médica e oração Pra afogar o leitor nas águas da emoção É viver plantando sonhos onde mais ninguém plantou É sonhar acolhendo a semente do sonho que ele sonhou E sugar o mel das plantas da roseira que murchou É transformar um deserto numa bonita savana É viver 17 séculos no simples fim de semana E andar pelas varedas das veias da raça humana É viver contando histórias na caatinga do sertão Pisar em cima da pedra onde pisou o lampião E ver a lua nascer na palma da sua mão É plantar grãos de esperanças numa batalha perdida É plantar pontos e vírgulas numa folha enriquecida Deitada nos pés do tempo, olhando o rosto da vida É andar pelas estrelas sem tirar o pé do chão Almoçar pontos e vírgulas, jantar rima e oração E seguir nos mesmos trilhos dos passos do coração Ser escrito é pisar onde ninguém bota o pé É ser zé ninguém sem ser escravo de nem o zé E viver plantando sonhos Saudade, vontade e fé Poeta Antônia Francesca Per Múnia Paixas Vibe-se Por Múnia Se ver Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma